O cara vai parar? Valeu, meu querido! Apagou, pera aí que apagou o meu caminhão! Ah, não acredito, cara! Não acredito, apagou o caminhão na hora errada! Cara, mas chega a travar o jogo de tanto... Ih, bateu! Bateu o cara aqui, galera! Fala, meus queridos, começando mais um vídeo da série Vida de Caminhoneiro e hoje, galera, tô aqui na fazenda carregado de cebola, ó! Com a minha Scania Pezinha. Olha só a frente da bruta, galera! Hã? De nadinha! Vambora! Estamos saindo aqui carregado de cebola que ficou pronto o meu lameirão, tá, galera? Pra quem não sabe, lameirão é esse negócio que vai aqui atrás, ó! Ali tá Scania, tá vendo? Tem dois negocinhos de borracha, um cada lado. Então vai ser um lameirão inteiro escrito o meu nome, Gabriles, beleza? E mais uma frase em homenagem a vocês aí do chat, beleza? Vamos começar aqui, saindo numa fazenda de batata mas a gente foi, a gente carregou cebola. Certo, deve ter cebola aqui plantada também. Abri o meu vidro. Vamos lá descarregar essa cebola saindo da fazendinha e é lá perto. A gente tá saindo do Rio Verde e a gente vai descarregar lá em Acreú. A gente vai pegar o lameirão em Acreú, né? Ó, o cara deixou... Vou passar aqui por cima da plantação, ó. O cara deixou o caminhão no meio da estrada. O que é que é a saída? Tem que virar pra lá. Ah, tem que fazer o retorno lá na frente, ó. Ó o ronco, galera. Essa aqui é minha Scania Pzinha. Scania P360 do Macaulay. Comprei do Macaulay, tá? E agora eu vou botar o lameirãozão brabo. Não tem saída. Ah, então tem que tocar por cima da plantação mesmo. Jogar aqui por cima mesmo. Não tem onde sair. Já vai deixando teu joinha, compartilhando e seguindo a página aí. Quem curtir, eu vou botar agora. Sai aqui mesmo. Vai. Curtiu? Então receba. Valeu, meus queridos. Obrigado pela presença de vocês sempre aí comigo na nossa série Vida de Caminhoneiro, beleza? Carregadinho de cebola, saindo da fazenda. Acho que tinha saída aqui, ó. Partiu do Rio Verde pra Acreúna pra descarregar a cebola e depois botar o nosso lameirão. Ih, peraí, é esse último. Ah, é lá mesmo. Passar ali do ladinho daqueles tratores ali, ó. Pra gente sair e ir pra lá, ó. Vai a saída da fazenda. Vambora, meus queridos. Segura. Caramba, essa pezinha, pra quem não sabe, eu comprei ela há pouco tempo, tá? A gente tava com... A gente tinha um Ford Cargo 24-28. Troquei nessa pezinha bitruque. Falou, parceiro! Tamo junto. E... E agora vamos botar esse lameirão? Não, é pra cá a saída. É pra lá a saída. Ô, meu Deus! Tô perdido na fazenda. Pra lá, galera. O cara tá pensando, o que esse louco tá fazendo... O que esse louco tá querendo ir pra lá? Beleza. Não, não, não. Vou passar em cima da plantação, não. O cara tá de olho ali, ó. O cara tá só de butuca. Vai passar em cima da minha plantinha. Vou nada, vou nada. Confia. Confia, abençoado. Tamo junto. Agora sim, galera. Agora achei a saída da fazenda. Carregadinho de cebola, com o meu paninho aqui do suor, ó. O paninho que o Macaldo deixou. O cãozinho fazendo guarda. Já obrigado. Vambora. Metei pressão. Agora vamos. Agora são... 1h20 da tarde. Tá indo tarde, hein? É, até carregar a cebola. Demora um pouquinho mesmo. 1h20 da tarde na minha Scania P360. Vulgo Scania Pzinho. Rumo... A Creúna. Onde vai ser descarregada a cebola. E vamos pegar o lameirão, beleza? Ó, quem quiser me assistir lá no Instagram, arroba canalgabrides. Entra no meu grupo VIP do Eurotrunk lá, hein, galera? Tô passando vários mods pra galera. Mapa brasileiro, caminhões, arqueadões, pack de ronco, estraladão, carreta, carro no Eurotrunk e tudo mais, beleza? Vambora. Partiu. O mesinho aqui tem um ronco muito gostoso. Dá até gosto de andar com ela, ó. Deixar meu vidro aqui, que é muita poeira na estradinha de chão. Você vai andar no asfalto? Eu abro de novo. Os caras tão aí, ó. Agarrado na plantação. Pensa numa fazenda grande. Ah, maluco. Rio Verde fica onde, galera? Goiás? Pesquisa aí. Rio Verde fica onde, galera? Aqui tem um trechinho de atoleiro. Vou passar dentro do rio aqui, ó. Aqui é rio, ó. Alagamento aqui. Calma. Ó, aqui é a lagoa, a estrada. Olha aí, como é que vem? Bora. Pressão. Uh, dá uma patinadinha ali, hein? Patinou, mas a pezinha tem pressão, galera. Bora. Bora que bora. Aí, galera. Passou. Beleza. Caramba, é força de plantação, hein? Olha aí. Força de fazenda. Os caras são um grandão aqui, ó. Trator pra tudo que é lado. Caminhão pra tudo que é lado, ó. Aqui tem bastante frete pra pegar, ó. Bastante frete. Isso aqui tudo é de um cara só, tá? Essa fazenda, até aqui, desde lá de dentro, é tudo da fazenda Dois Irmãos. Tudo fazenda Dois Irmãos. Agora aqui na frente é a rodovia? Aqui na frente... É, aqui na frente é a rodovia, ó. Saímos da fazenda Dois Irmãos, na região do Rio Verde. E agora... Vamos... Partir pra Acreúna. Segura. O cara vai parar. Valeu, meu querido? Apagou... Pega, apagou meu caminhão! Ah, não acredito, cara. Não acredito. Apagou o caminhão na hora errada. Não peguei a manha dele ainda. O cara tinha parado. Entrei. Isso não é hora de apagar o caminhão, né? Bem na hora que o cara me deu a... Deu uma brechinha pra eu entrar. Acontece. Acontece. Eu quero ver todo mundo escrevendo a palavra Scania P no chat, tá? Comenta aí, galera. Scania P só pra eu ver quem ficou até agora, até esse momento do vídeo, tá? Acabamos de pegar a rodovia rumo à Acreúna pra descarregar a cebola e depois botar aquele laminheirão bravo, hein? Pô, vai ficar bonito. Tem uma frase em homenagem a vocês, meus... queridos. Vou passar. Meu... Meu... Meu Ford Cargo botou a pressão. Vamos ver se esse... Se essa escaninha P tem pressão. Só abrir espaço aqui, ó. Vamos. Vamos. Agora, agora, agora. Não vai. Não vai, não. Não vai, não, galera. Estamos pesados. Não vai, não. Não sei se eu era pra ter dado uma reduzida, mas eu acho que não passava, não. Pera aí. Agora vou ter que segurar. Agora vai, hein? Não vai, nada. Não vai, não. Caramba, sentiu o peso, hein? A pezinha sentiu o peso da cebola, galera. Cebola! Cebola! Cebolinha que pesou na... Em cima da pezinha. Aqui não é o... Deixa eu ver. Ah, o aeroporto, ó. Onde eu estacionei dentro do avião, ó. Lembra? Quem viu esse vídeo eu estacionando minha carreta dentro do avião, comenta aí. Eu vi. Só pra eu saber, tá? Estamos saindo do Rio Verde. Ali é o aeroporto, é. Eu vim trazer minha carretinha. Estava carregado de bags de semente. Vim com a minha carretinha a 3 eixo, a Wanderleia na 3 eixo. Carregado de bags de semente pra exportação. Olha, carrarado na pista que chega a travar um pouco o jogo, ó. Agora chegando na rodovia é só meter o pé, hein? Entrei. 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 Ai, meu ver! Caramba, chega a travar o jogo. Ih, bateu, ó. Bateu o cara aqui, galera. Vou ligar o piscalerta. O cara bateu aqui, ó. Acabou de bater o cara que vinha na nossa frente, ó. Tentou cortar a frente do... Cortar a frente, não. Entrar junto aqui com o caçambeiro e bateu na lateral da caçamba aqui, ó. Olha a cagada, galera. Não quis esperar o caçambeiro tocar. Olha a cagada. Meu Deus do céu. Vambora. Deixei de se resolver ali. Deixei de se resolver. A culpa foi de quem? Me diz. A culpa foi do cara do bitrem, né? Com certeza foi do bitrem, ou não? Me diz. O que vocês acham? Ligar o piscalerta. E partiu, galera. Agora sim. Agora estamos na rodovia. Só acelerar pra gente chegar em Acreuna. Show de bola, hein? Tranquilinho. Agora vou fechar meu vidro aqui que na rodovia tem que fechar pra não estragar meu cabelo, né? Não pegar um ventando meu cabelo aqui e cair o cabelo no olho. Estragar minha visão. Bora. Setentinha, 80 por hora aqui, ó. Agora é só seguir minha reta aqui com a minha Scania Pzinha. Vai ficar show, hein? Clameirão. Pera aí. Aguarda aí pra vocês verem e me dão uma nota pro resultado que vai ficar aqui, hein? Isso é... Pá, mexe no motor. Top demais essa carga aqui. Eu sempre acho muito bonita. Ó, já estamos chegando na cidade de Acreuna. Quero mostrar pra vocês aonde que é a mecânica, a oficina do... A oficina do... A oficina turbo do Simas, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela fica no lado direito. A oficina turbo do meu parceiro Simas. Fica aqui do lado direito. A gente vai entregar a carga ali na frente e voltamos pra colocar o lameirão. Quer ver? Ela ficou por aqui, galera. Ó. Em algum desses pontos... Olha lá, olha lá. Lá naquele letreiro preto tinha lá. Eu acho que era. Eu acho que era ali. É por ali que a gente vai colocar o lameirão. Vamos fazer só a entrega da cebola. Da cebola. E já voltamos. Ou é pra cá? Ou é ali, ó? Ah, é lá? Eu acho que é lá. Eu sei, galera. É em algum daqueles pontos ali. Não sei. Tá. Vamos partir pra entrega e já voltamos. É lá, ó. Lá naquela empresa que a gente vai entregar a cebola. Já tá apontando aqui no meu GPS. Os caras passaram aqui. Eu vou abrir o vidro que eu gosto de manobrar com o vidro aberto, galera. Vocês também são assim? Ô, Léo. Na vida real, eu só consigo manobrar com o vidro aberto. Se não, parece que não funciona. Não, e quer ver? Você quer ver chegar no lugar com o som ligado. Pra eu manobrar o carro, tem que abaixar o som do carro. Vocês também são assim? Vocês são assim ou não? Não. Eu sou assim. Tem que abrir o vidro e baixar o som. Peraí, segura. Tem que esperar agora, hein? Agora, depois desse caminhão que a gente vai. Ih, onde é que é a entrada? É aqui? Onde é que é a entrada? Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui. Vou encostar aqui embaixo e esperar os caras descarregar, galera. Vou encostar aqui. Vou encostar aqui na sombrinha. Os caras descarregar na sombrinha e já voltamos pra gente lá no lameirão. Beleza? Segura. Aí, carguinha já descarregada com sucesso. Vamos partir pro lameirão. Falou, meu querido? Tamo junto, hein? Até mais. Dá partida no caminhão. Ligar o farol, né? E esse ronco? Caramba, coisa linda. Devia ter voltado de ré ali. Dá pra ter saído de ré. Era melhor. Agora tem que manobrar aqui, ó. Os caras estão esperando também pra descarregar aí, ó. O mundo já tá vazio. O outro tá enlonado, então tá cheio, né? Tá carregado. Carregado do quê? De grãos, né? Parece. É uma graneleira, né? Graneleira, tampa alta. Ih! Mais um acidente ali na frente, ó. Outro trechinho pra ter acidente. Vai lá. Eu acho que é um... Uma carreta de gás ainda. Mas não interrompeu a pista porque tá passando lá o boiadeiro, ó. Carretinha de gás bateu aqui no... Na LS. Na 3x. Vamos embora. Vamos cuidar do que é nosso. Tá. Partiu, galera. Olha só que perigo, galera. Se eu não tô esperto. Não, não. Esse trecho aqui o cara tem que andar esperto direto. Senão é um perigo. Pra se envolver no acidente aqui, ó. Não vai muito longe. Bora. Entramos na rodovia. Caramba, quase. O cara não me viu ali. Deus do livre, hein. Eu já tava entrando ou não? Eu já tava na pista, né? Será que é porque eu tava no acostamento ainda? Vamos cuidar do que é nosso. Tá. Partiu, galera. Oh! E daí ele não... Não viu que eu já tava entrando na pista? Na faixa de lá? Opa! Segura. Fazer o retorninho aqui por baixo. É ali do outro lado, galera. Já vi meu GPS. O outro lado da pista aqui é a oficina do meu parceiro ali do... Do Simas. Entrei. Já entrei. Vai ficar show, hein. Vai ficar lindo demais, hein. Vai ficar... Unbelievable! E esse negócio do McDonald's aqui na entrada de... De Acreuna? Não entendi isso aqui. Um McDonald's na... Ali, ó. Ali, galera. Oficina Turbo. Vamos ver se ele tá aí já. Oficina Turbo. Fala, meu querido! Vamos entrar ali, galera. Já vou voltar de réu meu caminhão. E já vamos sair como? Com o lameirão. Lindo demais, hein. Escrito Gabrielis e uma frase aí que é segredo pra vocês, tá? Ah, mas vocês já viram, né? Vocês já viram no vídeo passado, né? Qual era a frase. Eu mostrei pra vocês, né? Botar do ladinho desse mercedão aqui. Aí! Segura, galera! Já voltamos agora com o lameirão. Lega o caminhão. Dá só uma olhada como é que tá e como que vai ficar, tá? Segura. Aguarda. 3, 2, 1... Tá pronto, galera! Show de bola! Botei um adesivão aqui na frente, ó. Fala, meus queridos! Tiramos aqui o adesivo do Macaulay, que era um antigo dono. E agora vamos ali atrás ver como é que ficou o lameirão, hein. Tô contente demais, né? Tem ficado muito lindo. Vamos ver? Lameirão do Gabriles. 3, 2, 1... Aí, ó! Gabriles! Embaixo, fala, meus queridos! Top demais, né, galerinha? Hã? Ficou bonito ou não ficou? Dá uma nota de 1 a 10 aí. E num próximo vídeo a gente vai fazer um carregamento com esse lameirão aqui balançando e brilhando pela estrada aí, beleza? Eu curti pra caramba. Deixa eu dar uma ligada ali. Vou só jogar pra frente e pra trás pra gente sentir o molejo dele, galera. Segura, peraí, vamos ver. Vamos dar a partida no caminhão. Só pra gente curtir o molejo porque, olha lá, tá tudo trancado lá na frente. Ó! Top demais, galerinha! Então é isso aí. Curte, compartilhe, segue a página pra não perder os próximos vídeos. Vou nessa, um abraço. Fui bom. Fui!